Eu banei Olaf, na real, né? Nossa, não era pra ter banido Olaf, não. Podia ter banido Recarim. Prevejo um Recarim ali no outro time, mano. Ou uma Thalia, né? Mono Xerath que não sai do Prata Varragoujo deve parar de jogar o Ice Esperanças. O Ice, tá ligado? Quem sabe disso é você, mano. Eu não sei nada da sua realidade como ser humano nessa terra e nem sei pra que você veio nela, mano. Então, quem sabe essa resposta é você, mano. Não é eu, né? Mas saiba de uma coisa. Só depende de você, tá ligado? Não depende de mim, não. Decidi ser pra você, né? Você que sabe a resposta disso, fiel. Para de ser Bob Esponja. Kenzie, aí, meu amigão. Por que tu começou a jogar com esse boneco lixo? Primeiro que o boneco não é lixo, não. O boneco é coisa linda. Mas eu comecei a jogar, mano. Foi por conta do... Do Hewark, mano. Você lembra aquela... O Hewark fizeram no Fido? Aí teve aquela animação super foda. Aí eu gostei, tá ligado? Vambora, vai ser jogando esse... Olha o Jean Galo, rapaziada. Olha o Jean Galo, rapaziada. Essa noite que eu vou startar, mano. A gente tem Blitz. A gente tem Blitz e Trash, tá ligado? Começar top, velho. Por que que eu vou começar top, rapaziada? É porque tem Blitz e Trash, mano. Então, Django que primeiro for bot vai ganhar a partida, mano. O Django que for bot vai ganhar, mano. É isso. É isso, tá ligado? Acho que eles me viram, mano. E a Thalia com certeza tá aqui. Acho que eu não vou poder forçar muito, não. E agora? O que que eu faço, mano? Com certeza eles estão na Aranguja, tá ligado? Acho que vou ter que pegar o Aranguja sim, mano. Ai, eu dei alt-tab! Nossa, eu cliquei e dei alt-tab. Ah, vai se fuder, velho. Ah, mano. Ai, ela errou, mantra! Puta que pariu. My bad, velho. Cliquei no heal e dei alt-tab, velho. Sem querer. Mano, eu cliquei no heal e dei alt-tab, velho. Aí eu cliquei e meu campeão foi, velho. Ninguém flashou, né? O Lucian só. Ai, velho. Caralho, velho. Não podia morrer de game assim, mano. Nossa, perdi o jogo sozinho. Que tragédia. Se a Karma não erra o mantra, nós levava o Lucian, pelo menos, também, mano. O Ferduvidal tirou do mantra pro carinha, mano. Que estranho, né? Não vou nem checar esse Aranguja. Acho que ela já fez, inclusive, né? Engraçado, né? Eu tô com mais o time que a Thalia, mano. Mesmo ela tendo pegado os dois Aranguja. Eu vou só manter o Brewer aqui e tentar punir o flash do Lucian ao bot. Vamos ver. E acho que eu só volto com o jogo nível 6, mano. Que merda, né? Eu deve fumar verdinha da boa pra ficar calmo o tempo todo, né, pai? Gabs, graças a Deus eu não preciso disso, mano. E também que eu peço muita sabedoria e paciência pra Deus. E eu não dependo de uma verdinha pra ficar calmo do jeito que eu sou. Graças a Deus, mano. Imagina eu ficar dependendo de uma verdinha pra ficar calmo, mano. Eu acho que eu sou calmo porque eu fico pedindo pra Deus, mano. Muita sabedoria e paciência. Eu tô pedindo também, mano, bastante pra Deus. É estratégia, mano. Eu tô pedindo sabedoria, paciência e estratégia. Tô começando a pedir assim também. Nossa, se você gravar aqui, coisa linda, meu lindo. É só pegar, irmão. É só pegar. Não dá pra pegar, mano. Ele tem dash. Imagina ele acerta esse predict, velho. Nossa, velho. Tava tão na cara que ia ter uma galera aí, ô, Blitz. Nossa, aí foi o Bob Esponja. Esse Blitz tava tão na cara, mano. Não é possível que ele achou que ele ia pisar naquela moita e não ser punido, mano. Caralho. Ah, esse jogo aqui acho que já deu uma azedada boa, né, mano? A gente não mata ele. Só se a Karma subisse. Pô, jianzada, não vem aqui não, pai. Papo reto. Não vem aqui não, jianzada. Ele vai vir, mano. O Shen tem útil, né? Tá pegando a rongueira. Checa lá a Karma. Checa ali, Karma. Não, a Karma não vai achar que eu vou dar o blue pra ela. Não, ele só tá dando um lixo. O jianzinho tava na maldade pra vir, hein, mano. Sentindo que eu tô jogando mal esse jogo, hein. Ó, para o B dele. Ó, se parar o B. Calma, espera os minions passarem pra não me ver. Pronto, passou todos os minions. Agora eu apertei aí na sua cabeça, amigão. E dei... Ah, qual é, mano? Olha o jeito que o Bob morreu. Eu não tenho dano pra matar ele, assim. Caralho, velho. Tô jogando muito mal, velho. O que será que era pra eu ter feito esse jogo de diferente, mano? Acho que startar de cima pra baixo não foi bom. Porque eu não consegui dar o rank bot que eu queria. Acho que eu só tenho que farmar mesmo e jogar no meu R, né, mano? Acho que é o que eu posso fazer, velho, agora. Vamos tentar corrigir isso a partir de agora. Sempre com a mentalidade de campeão aí, vendo o que eu posso fazer de melhor, né, mano? É, acho que a resposta é isso, né, mano? Se eu só manter o meu farm, mano, eu vou estar na frente da Thalila. Eu já tô um nível na frente dela só farmando. Então eu vou farmar. Quando eu tiver R, eu aperto R. É isso, tá ligado? Porque ele é em top, mano. Ele tem que arrumar wave, né, mano? Eu tinha que estar em top reto, sabia? É meu erro, não em top reto. Ele vai morrer e a culpa é minha. Olha lá. Se bem que eu acho que não mudava muito eu ir reto, não. Mudava? Eu acho que não, né? Se eu tivesse útil, mudava. Maravilha, que benção, hein, mano? Vou usar esse arauto torto aqui só pra eu e o Draven ter vantagem mesmo. E é isso, tá ligado? Farmo os campos de cima. Vou dar um B atrasado pro drag, mas é isso. Eu já tinha que estar dando B, mas como é solo aqui, eu foda-se, né? Acho que não é só give aquele drag ali, já que o meu recal foi troll. Tá, agora eu dou B. Tô gigantrolho, um nível Natalia. Só jogar com o Draven agora, mano, e é isso. Tô achando que eu vou matar o Gianzada, mano. Eu consigo dar Icanei, mas mata ele, mano. Folgado. Dá pra me emendar top ali. Ó, é só eu não cair no W do Gianzin, que nós matei, mano. O crime, o flash, mano. Era pra ter dado pela barra dele, mas deu certo. Não vou me reclamar, não, mas deu certo, deu certo. Me speeda, me speeda, cara, mano. Me dá um speed, irmão. Nossa, seu freps não é uma lanterna, mano. Mas pode, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Nice, ô. Homem que eu já agradeço. Folgado. Sai fora. Ó, sabe o que é um bagulho pra eu corrigir nesse game, rapaziada? Quem lembra do meu primeiro... O meu primeiro clear foi ruim. Eu morri no hill, tá ligado? O que que era pra eu ter feito, mano? Era só ter givado. Mas eu morri porque eu cliquei no hill e alt-tab sem querer, né? Então isso aí que já me fudeu. Mas naquele tipo de situação, mano, que eu joguei maward game, era só givar, mano. Deixava voltar o respawn da minha jungle, aí eu farmava a minha jungle. Era só fazer o feijão com arroz. Eu não soube fazer o feijão com arroz. Mas tá tudo bem. Esse cara tem que ser punido, mano. Esse cara, ele é folgado, hein, mano. Deixa aqui o pro Draven. Isso, garoto. Perfeito. Draven tá a gica, mano. Ele que vai carregar nós aqui. E nós tem Shen e Karma pra apilar esse Draven e eu pra dar engage barra proteger também com a minha ult, né, mano. Então dá pra nós lançar a braba esse jogo, hein, rapaziada. Esse jogo aqui eu não aceito sair com a derrota nele, não, mano. Dropei rápido, né, mano, essa pink. Não foi? Foi rápido, não foi, rapaziada. Papo reto. Foi muito rápido, velho. Caralho, eu dropei essa pink muito rápido, né, porque eu já sabia que o Thresh ia soltar ela, mano. Eu já tava como, caco? Que isso? Precisa gravar, não. Precisa gravar, não. Ai, reseta não, meu menino. Ah, não vou perder tempo nisso. Ó. Matar esse cara é bom, hein. Linda, galera. Vai ter ult do Shen em qualquer coisa pro Drake. É, Jeanzada, você acha que eu não tô de olho? Ó, é, né, Jeanzada? Tamo de olho, afinal, não vou dar o furt de qualquer jeito. Perfeito, aí voltamos no jogo absurdo agora, rapaziada. Agora nós só aperta isso aqui se nós trollar muito, mano. É só se trollar muito. Tá dilatando o nariz, por quê, mano? É porque eu tenho dificuldade pra respirar, mano. Esse negócio que mudou minha vida, eu tô descobrindo como é respirar bem pela primeira vez na vida, em anos. Ah, eu tô sentindo a sensação de respirar, mano. E que delícia, tá ligado? Que delícia. Ai, 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 senhor. Será que eu posso levar essa torre? Você quer ousadia? Se o Thresh andar pra frente é porque alguém tá vindo aqui. Ah! Tá doidão, Frebs. Tá doidão, tipo de queijo. Ah, precisava do Flash não, eu e eu, tá? Ei, Jeangalo, se você vier de qualquer jeito aqui. Ah, velho, eu joguei mausaço isso, velho. Corre, galera. Eu tô muito forte, mano. Dá pra fazer essas coisas, velho. Caralho, esse cara não entendeu nada, mano. Não, esse cara não entendeu nada, essa Thalia, mano. Como é que eu sabia que ele tava ali? O cara vai falar que eu tô de map hack. Só a Wardzinha em cima, né, mano? Caralho, eu tô rápido pra botar essas Wardzinha em cima da lanterna, né, mano? Nice, ainda saí vivo disso, não sei nem como. Ah! Me matei na base. Tinha que ia ter dano pra matar o cara. Jogão, jogão, galera. Tchau, mano. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.